Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Olericultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e hoje vamos falar sobre as apiáceas. A família apiácea, ela está dentro do reino plantai, da divisão magnoliofita, classe magnoliofita, na ordem das apiales e família apiácea. As principais espécies dentro dessa família é a cenoura, que é a dalcus carota, a salsa ou salsinha, que é a petrozelium crispum, tem também a batata baroa, o salsão, também conhecido por aipo, o coentro, a erva doce, aquela erva doce que é conhecida também como anis, mas aí não dá para confundir com o anis estrelado, e também o funcho, que algumas vezes também é conhecido como erva doce, então tem esses sinônimos, mas tanto a erva doce como o funcho estão dentro da família das apiáceas. E diversas outras plantas, que até mesmo são utilizadas dentro das olerícolas, contudo de menor expressão. Aqui alguns exemplos de cenoura, a mais conhecida atualmente é a cenoura laranja, mas ela foi uma domesticação secundária da cenoura. Temos cenouras de diversas colorações, as que foram no início da domesticação num tom mais escuro, avermelhado, mas tem desde as albinas, as laranjas, amarelas, então diversas tonalidades da coloração da cenoura. A salsa ou salsinha, acredito que muitos de vocês conhecem, então nós vamos falar mais tanto sobre a cenoura quanto a salsinha na aula de hoje. A batata baroa, que é cultivada tubérculo, então aqui é uma batata, como nós já vimos da batata inglesa, é muito semelhante, porém, da família das apiáceas. O salsão, que lembra uma salsa ou uma salsinha, porém tem maior vigor, e ele não é nem do mesmo gênero, ele é de outro gênero dentro da mesma família, do gênero ápio. A folha, a estrutura da planta, a morfologia, é muito semelhante. Então temos também o coentro, que dentro das apiáceas, ele é um dos mais incipientemente domesticados, foi utilizado principalmente para temperar pescados ou frutos do mar, e por isso ele foi domesticado ali naquela região da bacia do Mediterrâneo, onde esses alimentos são muito comuns. Aqui a erva doce, o funcho, que muitas vezes também é conhecido por erva doce, que é um sinônimo, porém, a erva doce que eu apresentei antes, como eu comentei, ela é outra planta. Então, quanto ao histórico de cultivo das apiáceas, a maioria das espécies foi cultivada por civilizações no Mediterrâneo. Então, elas foram domesticadas ali na bacia do Mediterrâneo. Aí, entra aquelas civilizações que nós já comentamos em aulas anteriores. Os egípcios utilizaram, os gregos e os romanos. A principal difusão dada pelos romanos, devido à maior preeminência que teve o Império Romano na bacia do Mediterrâneo. Então, como eu comentei, o coentro foi domesticado, voltado para temperar pescados. Até hoje, ele é muito utilizado em pratos com peixe. A erva doce foi utilizada principalmente pelos gregos na produção de licores e na aromatização principalmente de bebidas alcoólicas. Porém, também pode ser utilizada como chás, etc. E o salsão é utilizado como tempero principalmente na Itália e foi difundido pelo mundo a partir do século XIX, principalmente pela imigração italiana que acabou levando ele para diferentes locais. A cenoura é, sem dúvida, a principal alerícola dentro dessa família em questão de importância econômica. Segundo as observações de Vavilov, ele apontou como centro de domesticação da cenoura a Ásia Menor, ali é aquela região do leste da Turquia, e até a Ásia Central. Aquela região onde tem Cazaquistão, Afeganistão, Urzbequistão, é onde foi realizada a domesticação da cenoura. E ela também é a alerícola domesticada há mais tempo dentro dessa família. Então, existem registros já do seu uso, claro que não domesticada, mas o início do uso da alcooscarota, foi domesticada até 4 mil anos atrás. Então, um pouco mais recente que a alface, que foi domesticada há 5 mil anos atrás, porém, é uma domesticação já há um tempo bastante considerável. Então, ela foi domesticada inicialmente para uso como planta medicinal e tempero, então, principalmente consumindo a parte aérea. E o consumo da raiz, que é o principal consumo que se tem hoje da cenoura, ele se dá a partir do século X. Então, de 4 mil anos, aproximadamente 3 mil anos foram utilizados a parte aérea e o consumo da raiz começou a ser a partir dos últimos mil anos. E, novamente aqui, o uso foi a partir da Ásia Central, então, a Afeganistão, a Pérsia, a antiga Pérsia, que agora é o Irã, e o Iraque, aquela região ali, teve uma lenta migração para a Europa, ou seja, uma migração para o continente europeu, e ela se difundiu já a partir do século XI e XV dentro da Europa, sendo já no século XV, no final do século XV, registros quanto ao uso da cenoura pelos ingleses. E foi a partir ali do uso dos ingleses e dos holandeses que começaram a selecionar a cenoura do tipo laranja. Então, principalmente, era cultivado as cenouras vermelhas e escuras, e quando chegou lá na Inglaterra e também na Holanda, principalmente na Holanda, foram selecionando genótipos com a coloração laranja, que é o que é mais difundido no mundo atualmente. Então, a Europa é tida como um centro de domesticação secundário da cenoura. Então, ela foi domesticada ali na Ásia Central, migrou para a Europa, e ali nós tivemos um centro de domesticação secundário, surgindo o tipo laranja. Quanto à introdução da cenoura no Brasil, foi realizada por portugueses no Rio Grande do Sul, a coloração introduzida já foi uma cenoura de coloração laranja, e isso ocorreu no século XVII. Ela foi introduzida como uma planta de horta doméstica, e a cenoura introduzida foi a do tipo inverno, do grupo nantes. No algo mais, nós vamos comentar sobre os grupos de cenoura. E, até muito recentemente, até 1950, o cultivo nacional de cenoura era dependente de espécies europeias. Então, espécies melhoradas para as condições europeias, e nós adaptávamos aqui. A partir das décadas que se seguiram, ou seja, da segunda metade do século XX, nós já tivemos um programa mais intenso de melhoramento da cenoura dentro do Brasil, o que permitiu gerar alguns cultivares mais adaptados ao nosso clima, que nós vamos ver agora durante a aula. Então, já que nós estamos falando mais sobre a cenoura, a cenoura está dentro da família Apiacea, do gênero Daucus, espécie Daucus carota. Os principais grupos de cenoura cultivado, como nós vimos, o grupo nantes, que foi introduzido no Brasil pelos portugueses, ele foi desenvolvido pelo Luiz de Valmoran, que também foi o melhorista que desenvolveu o grupo Chantenet. O Luiz de Valmoran, para quem não se lembra lá das aulas de melhoramento, ele foi um grande nome da família Valmoran. Tinha uma empresa de sementes que foi a primeira a desenvolver catálogos de sementes na Europa, ele foi o responsável por desenvolver o método genealógico de seleção no melhoramento genético vegetal. Então, se vocês quiserem acompanhar, vou deixar linkado aqui a aula de melhoramento genético vegetal, onde foi comentado sobre o Luiz de Valmoran e também sobre outros atores importantes no cenário do melhoramento genético. Só para fazer uma linkagem aqui com o conhecimento que vem lá do melhoramento genético vegetal. Então, seguindo quanto aos grupos da cenoura, nós tivemos nos Estados Unidos o desenvolvimento do tipo Imperador e também a híbrida entre Nantes e Chantenet. O grupo Imperador, o tipo Imperador, é a principal utilizada para fazer aqueles cenoretes que a gente vê no mercado. Então, aquele de lá passa por um processamento que a cenoura é picada, cortada e lixada para ficar daquela forma, porém, a do grupo Imperador é a que mais se adapta a esse processamento. Em 1940, nós tivemos os primeiros estudos com o desenvolvimento de macho esterilidade na cenoura. E em 1980, nós tivemos o desenvolvimento no Brasil do grupo Brasília. Então, nós vamos comentar mais um pouco sobre os principais grupos aqui de cultivo da cenoura. O grupo Nantes, que foi o desenvolvido lá pelo Luís de Vamorã, nós temos a folhagem verde escura, ela possui em média 30 centímetros de altura, a raiz em formato cilíndrico com 15 a 18 centímetros de comprimento e 3 a 4 centímetros de diâmetro. A cenoura apresenta uma coloração laranja, adaptada a épocas frias e possui o ciclo de cultivo de 90 a 110 dias. Porém, ela é suscetível a doenças, que é um dos principais pontos fracos da cenoura do tipo Nantes. Por outro lado, nós temos o grupo Curoda. Então, esse grupo apresenta uma folhagem mais vigorosa, chegando a 50 centímetros de altura, ou seja, quase o dobro daquela do grupo Nantes. A raiz é cônica, com coloração vermelho alaranjada, possui película delicada, com comprimento de 15 a 20 centímetros, é tolerante a temperaturas elevadas, portanto, mais adaptada a um cultivo de verão. e como ponto fraco, ela apresenta uma qualidade inferior à do grupo Nantes. Porém, ela apresenta resistência a doenças. No ciclo vegetativo desse grupo, fica em torno de 100 dias. E como comentado, nós tivemos aqui desenvolvida no Brasil, o grupo Brasília, que foi desenvolvido pela Embrapa Hortaliças, em parceria com a Exalc. Ela foi desenvolvida visando as condições de cultivo brasileira, ou seja, um ambiente tropical com baixo nível de florescimento prematuro, adaptada ao calor e também adaptada a dias longos. O porte da cenoura do tipo Brasília é médio, variando de 25 a 30 centímetros, um comprimento de 15 a 22 centímetros e diâmetro de 3 a 4 centímetros. Apresenta uma coloração alaranjada clara e o ciclo de cultivo fica em torno de 85 a 100 dias. A produção desse grupo de cenoura pode chegar de 30 a 35 toneladas por hectare. Então, aqui, demonstrando as principais cultivares de cenouras disponíveis no mercado e as características. Então, eu comentei as três principais grupos. Claro que dentro de cada um desses grupos existem diversos cultivares e cada cultivar vai ter uma característica mais detalhada. Às vezes, pode ser, inclusive, híbridos entre os grupos. Porém, aqui vocês têm um parâmetro dos grupos que são possíveis encontrar para comercialização de sementes aqui no Brasil, no mercado brasileiro. Então, podem pausar aí o vídeo e verificar mais as características de cada grupo se quiserem. Quanto à fenologia, as cenouras são plantas herbáceas e possuem o ciclo bianual. Na verdade, as cenouras silvestres, que elas não são comestíveis, apresentam um ciclo anual, ela é mais rápida. Já a cenoura comercializada, a cenoura domesticada, ela apresenta um ciclo bianual, que é justamente para permitir o melhor enchimento da raiz. então, elas são domesticadas para o consumo, né? No primeiro ano, nós temos o ciclo vegetativo, que é quando a planta deposita as reservas na raiz, e no segundo ano, nós temos o ciclo reprodutivo, que é quando a planta utiliza aquela reserva depositada na raiz para o florescimento. Então, normalmente, o que você quer em um cultivo comercial, é que nós temos somente ciclo vegetativo, que daí nós escolhemos a reserva da raiz. Quanto ao formato da raiz, as principais encontradas no mercado são do tipo cilíndrica ou do tipo cônica, e também existe a do tipo globular. Quanto à morfologia floral, a cenoura é uma planta de alógama, a intermediária, apresenta aproximadamente 85% de fecundação cruzada, ou seja, uma taxa de 15% de autofecundação, tem uma inflorescência do tipo umbrela composta, então, cada agrupamento desses daqui é uma umbeleta, formando aqui um agrupamento da inflorescência, que é uma umbrela composta. As sementes são pequenas e elípticas, o tamanho é uniforme, e um grama de semente pode possuir de 500 a 1.000 sementes de cenoura. A cenoura, ela pode ser cultivada todo ano, porém, o produtor deve levar em consideração alguns pontos para a escolha da cultivar, então, ele deve procurar uma cultivar adaptadas às características de dafo climáticas da região de cultivo. Como nós vimos, nós temos lá o grupo Nantes, que é mais adaptado ao clima frio, e adaptadas às condições subtropicais e tropicais brasileiras, nós temos o grupo Brasília, por exemplo. Além disso, é importante considerar a resistência a doenças, principalmente se a área já tem algum histórico problemático quanto ao surgimento de doenças, e também às exigências do mercado consumidor. Então, no Brasil, o mercado consumidor normalmente prefere cenouras com raiz cilíndrica, lisa, com ausência de raiz secundária, que a raiz secundária normalmente é desenvolvida quando a colheita ocorre muito tardiamente, então, o ponto de colheita também é importante nesse ponto. O comprimento da cenoura normalmente que o mercado consumidor procura é de 15 a 20 centímetros, com 3 a 4 centímetros de diâmetro. A coloração deve ser laranja ou um laranjo intenso, com ausência de ombro roxo ou verde, que são danos fisiológicos. Nós vamos falar mais sobre isso lá no tema dos danos, mas normalmente isso é ocasionado por colheita tardia ou baixa área foliar. e também o mercado consumidor procura cenouras com chilema pequeno. Quanto ao desenvolvimento das cenouras, elas se desenvolvem idealmente em condições de 18 a 25 graus Celsius, é claro que isso vai variar de cada cultivar, e a germinação ocorre de 7 a 10 dias. As temperaturas superiores a 30 graus Celsius reduzem o ciclo vegetativo e com isso também reduz o enchimento da raiz. temperaturas elevadas associadas a alta umidade favorece o surgimento de doenças, como na maioria das plantas. E o crescimento primário das raízes, ele ocorre até os 40 a 60 dias após a semeadura. Isso quer dizer o que? O crescimento primário é quando a raiz se aprofunda no solo. O crescimento secundário ocorre a partir desse segundo. Aqui não confundir o crescimento secundário da raiz com o crescimento de raízes secundárias. Então o crescimento secundário da raiz quer dizer o engrossamento da raiz engrossamento da cenoura. Já o surgimento de raízes secundárias quer dizer o surgimento de raízes saindo a partir da raiz principal. Então esse é indesejado. Já o crescimento secundário ele é desejado ele é um engrossamento da raiz principal. Então quanto ao desenvolvimento da raiz nós temos que considerar que irrigações leves e frequentes estimulam o crescimento primário ou seja formando raiz mais comprida enquanto irrigações pesadas e com menor frequência estimulam a passagem para o crescimento secundário ou seja isso pode proporcionar o surgimento de raízes mais curtas. Também quanto a característica física do solo o solo leve facilita o comprimento da raiz ou seja a penetração da raiz no solo então com raízes mais compridas enquanto os solos argilosos e pesados reduzem ou seja dificultam o crescimento primário gerando então raízes mais curtas. O florescimento ele é induzido pela exposição da planta a baixas temperaturas então a cenoura ela necessita de vernalização para entrar na fase reprodutiva a temperatura ideal para essa vernalização é de 5 graus celsius mas pode estar na faixa de 0 a 10 graus celsius o tempo de exposição para esse acúmulo de frio deve ser de 12 semanas para então a planta passar para a parte reprodutiva e dar o início ao florescimento e plântulas não respondem ao estímulo de baixas temperaturas para entrar na fase reprodutiva então ela tem que ficar um tempo mínimo na fase vegetativa para poder aí sim responder ao frio para entrar na fase reprodutiva quanto ao solo adequado para o plantio nós temos solos profundos de textura média em solos argilosos nós temos uma propensão maior a bifurcação que é indesejado porque a cenoura bifurcada ela perde o valor comercial o pH do solo deve ser de 6 a 6,5 com teor adequado de nutrientes topografia preferencialmente plana e bem drenado quanto ao preparo do solo então o preparo dos canteiros os canteiros eles devem ser feitos em nível então se o terreno tiver de clevidade tem que fazer os canteiros no sentido do nível do terreno a largura de 80 centímetros a 1,20 e aí dependendo do equipamento que vai ser utilizado a altura do canteiro de 15 a 20 centímetros e pode chegar até um canteiro de 30 centímetros se for solo argiloso e tiver um período chuvoso então isso facilita a drenagem o passeio normalmente utilizado é de 30 centímetros entre um canteiro e outro quanto a adubação normalmente o fósforo é aplicado na semeadura num suco um pouco abaixo ou no preparo do canteiro e o nitrogênio e o potássio podem ser parcelados preferencialmente na fértil irrigação então aqui um exemplo de como pode ser dar as dosagens ao longo do ciclo da cultura para o nitrogênio e o potássio quanto a semeadura ela é realizada diretamente no canteiro então diferente das as terassas por exemplo nas mudas elas não são preparadas em bandeja elas são semeadas diretamente no canteiro o sistema de plantio manual é realizado através da semeadura contínua na linha de plantio e possivelmente o raleio das mudas no sistema mecanizado quando nós temos uma maior precisão da semeadura existe inclusive a semeadura de precisão aí não é necessário fazer o raleio das mudas porque já coloca as sementes mais espaçadas e aí é necessário um espaçamento de 4 a 5 centímetros entre as plantas nesse sistema é importante utilizar sementes com elevada taxa de germinação porque uma semente que deixou de germinar ali acaba sendo um ponto de perda da produção as semeaduras então são realizadas normalmente em sucos de 1 a 2 centímetros de profundidade a quantidade de semente utilizada vai depender da estação do ano então do grupo de cenouros que você está utilizando então por exemplo no inverno para a semeadura manual se usa em torno de 6 kg por hectare na semeadura mecânica convencional se usa de 2 a 3 kg de sementes por hectare e na semeadura mecânica de precisão de 1 a 1,5 kg de sementes por hectare já no verão como nós temos o menor vigor da planta ela tem o menor enchimento da raiz digamos assim então se adensa um pouco mais e aí se utiliza normalmente o dobro da quantidade de sementes por hectare porém todos esses valores eles vão depender eles vão ser muito variáveis de acordo com a cultivar que você está utilizando então com base na semente que você está comprando a empresa produtora da semente vai informar qual a densidade ideal de cultivo o desbaste como eu comentei ele é aplicado quando se realiza a semeadura manual normalmente você faz esse desbaste de 30 a 35 dias após a semeadura e ele nada mais é do que o arranquil de algumas mudas no meio para dar espaço de outras mudas vigorarem então crescerem e o espaçamento que você deixa de 4 a 5 centímetros entre plantas e também um espaçamento de 18 a 20 centímetros entre fileiras a irrigação é o fator que mais favorece o aumento da produtividade da cenoura então para níveis de comparação a produtividade média nacional está em 29 toneladas por hectare já a produtividade em áreas com manejo correto da irrigação nós chegamos a colher 50 a 60 toneladas por hectare então quer dizer que com a aplicação de um manejo correto da irrigação nós podemos inclusive dobrar a quantidade produzida na mesma área utilizando a mesma semente etc além disso o manejo correto da irrigação bem parcelado com uma lâmina de água adequada favorece o aprimoramento da qualidade da cenoura e o aumento do teor de caroteno e melhoria do paladar então a necessidade de lâmina d'água pela cultura vai variar de 300 a 500 milímetros por ciclo de cultivo e pode se dividir o ciclo em inicial vegetativo engrossamento da raiz e maturação quanto as necessidades de irrigação nós vamos detalhar um pouco melhor esses estádios então no estádio inicial que é da semeadura até a emissão das plântulas manter o solo úmido é essencial para a boa germinação então uma irrigação desuniforme favorece a formação de crostas no solo principalmente se for um solo argiloso e isso impede a emergência das plântulas se ficar um longo período sem irrigação ocorre a morte prematura de várias plântulas mesmo que já tenha germinado a frequência de irrigação ideal então é de uma a duas vezes ao dia vai depender do tipo de solo e também das condições climáticas e o ideal é manter a camada superficial do solo ali aquela camada de até 15 centímetros de profundidade em capacidade de campo quanto ao estádio vegetativo é o período entre o estabelecimento inicial das plantas e o início do engrossamento das raízes é o período de maior demanda de lâmina de água breves períodos de estresse hídrico nesse estádio podem ser revertidos porém se for um período mais longo ele já vai se refletir em perdas na produtividade e também na qualidade e as irrigações aqui elas podem ser realizadas com uma frequência menor então pode ser uma vez ao dia ou uma vez a cada dois dias isso vai depender das condições de solo e também das condições climáticas é claro já o estádio de engrossamento das raízes e maturação nós temos principalmente o crescimento secundário então o engrossamento da raiz e nesse estádio nós temos uma redução da necessidade de água pelas plantas porém variações bruscas no teor de água no solo nesse estádio causa a incidência de rachadura então inviabilizando a comercialização daquela cenoura então a planta ela não necessita mais fisiologicamente de uma lâmina de água tão grande porém se ocorrer um estresse hídrico pode acabar prejudicando a qualidade da produção quanto aos sistemas de irrigação nós temos os sistemas por aspersão que é o mais utilizado no Brasil e aí pode ter o sistema convencional que é mais utilizado em pequenas áreas ou até mesmo o sistema de pivô central que é utilizado em grandes áreas o sistema de suco ele é raramente utilizado no Brasil devido a alta taxa de infiltração dos solos que são justamente os ideais para o cultivo da cenoura que são solos profundos e de textura leve então eles são também favoráveis à perda de água por infiltração além de ser somente aplicado no estádio vegetativo durante o estádio inicial lá da germinação das sementes é necessário fazer a irrigação por aspersão quando se usa o suco o sistema de gotejamento ele é tecnicamente o mais adequado para o cultivo da cenoura porém ele normalmente apresenta um gosto mais elevado por isso ele não é tão utilizado mas nesse sistema nós temos uma maior eficiência do uso da água porque ela é aplicada diretamente ali na muda temos também uma maior produtividade e principalmente se nós formos comparar a produtividade em relação ao uso da água nós temos uma eficiência muito grande e além de ter uma maior eficiência para a aplicação da fertirrigação os manejos normalmente realizados envolve o manejo de plantas espontâneas que daí pode ser realizado controle mecânico que normalmente é aplicado em pequenas áreas com capinas superficiais e aqui tem que tomar cuidado para não machucar as raízes e também o arranque de mudas ou pode ser utilizado também o controle químico que é mais aplicado em grandes áreas através do uso de herbicidas registrados para a cultura além disso nós temos o desbaste que é para ajustar o espaçamento quando a semeadura for manual como nós já comentamos e de manejo da cultura esses são os principais quanto a colheita ocorre de 80 a 120 dias após a semeadura e o ponto da colheita ela pode ser observado quando as plantas apresentarem um amarelecimento das folhas mais velhas e também um arqueamento dessas folhas mais velhas a colheita ela pode ser realizada também de forma manual normalmente em pequenas áreas com o arranque o manual das raízes ela pode ser semi-mecanizada com o arranque das raízes realizada por um trator e aí depois nós temos a colheita manual a coleta já dessas raízes já arrancadas e nós podemos ter também a colheita do tipo mecanizada que pode ser acoplada também a um trator ou mesmo com colheitadeiras automáticas onde nós temos o manejo mais em grande áreas é claro mas essa máquina ela colhe e coleta as raízes no tratamento pós-colheito principal que nós temos é a lavagem que é realizada na fazenda de cultivo então essa lavagem ela pode ser manual ou mecanizada posteriormente nós temos também a secagem que é realizada logo após a lavagem ou seja na fazenda o objetivo da secagem é retirar a água da lavagem e evitar o surgimento de doenças e aí nós temos mais um processo que é a seleção que é realizada na fazenda e também na indústria e posteriormente na indústria nós temos o beneficiamento e aí normalmente nós temos como principal forma de processamento o processamento mínimo mas também nós temos aí conserva produção de conserva de cenoura de cenouretes o catetinho e etc e a indústria pode fazer uma infinidade de usos da cenoura quanto a classificação da cenoura nós temos uma classificação referente ao comprimento das raízes então a classe 10 ela possui raízes de 10 a 14 centímetros a classe 14 de 14 de 18 centímetros a classe 18 de 18 a 22 centímetros a classe 22 com raízes de 22 a 26 centímetros e a classe 26 com raízes superiores a 26 centímetros a norma de classificação admite até 10% de mistura de classes pertencentes a classes imediatamente inferior ou imediatamente superior na mesma embalagem e ela também determina que a variação de diâmetro dentro da mesma classe ela não deve ser superior a 10 milímetros então como uma forma de uniformizar os lotes de cenouras quanto as principais desordens fisiológicas da cenoura nós temos o ombro verde ou o ombro roxo que pode ser identificado aqui nessa imagem então aqui o ombro verde e o ombro roxo isso aqui é devido principalmente a insolação então regiões onde tem precipitação elevada pode ter destorroado aqui o canteiro penetrado o sol e deixado essa forma ou com uma baixa área foliar aqui em cima cobrindo a cenoura também pode causar esse efeito e diferente da batata que não tem problema toxicológico esse dano mas é questão visual mesmo então se isso aqui for lá para a indústria pode ser removido aqui ou descascado essa parte e aqui pode ser utilizado essa restante da cenoura para a produção de cenoretes etc porém é claro vai perder muito o valor comercial dessas raízes outro dano que daí já é mais grave é a formação do airenkima que é conhecido normalmente como algodão da cenoura que o airenkima ele é uma estrutura para a respiração das raízes então em solos onde foi realizada uma irrigação muito pesada ou solos encharcados mal drenados a raiz forma a airenkima para poder respirar embaixo do solo nessas condições então essas manchas brancas aqui é o airenkima e aí a cenoura perde bastante o valor comercial em alguns casos ela não é nem aceita para comercialização outro dano é a bifurcação que nesse caso aqui é causado principalmente por nematóides ou por insetos de solo que consomem a parte apical da raiz principal e aí como nós temos uma baixa produção de alquicina lá vem das aulas de fisiologia então se nós cortamos a parte apical aqui não tem mais a produção de alquicina aqui determinando a dominância apical da raiz e isso faz com que existam brotações laterais inviabilizando também a comercialização ou perdendo bastante o valor do produto e por último mas não menos importante nós temos o dano aqui como nós comentamos de rachadura da cenoura normalmente ela é rachada aqui no sentido longitudinal que é causado principalmente por variações na lâmina de água lá na fase final de maturação das raízes ou também pode ser causado por deficiência de boro quanto ao armazenamento nós podemos armazenar as cenouras por 4 a 5 meses numa temperatura ideal de 0 a 1 graus celso e uma umidade de 90 a 95 graus celso ou seja em câmara fria com uma troca de ar contínua então a cada 14 a 15 dias é ideal que se realize uma troca de ar ou se for uma câmara fria onde exista uma entrada e saída um fluxo diário de manejo daí somente essa abertura da porta já é suficiente para realizar a troca necessária e também embaladas em embalagens que permitam essa respiração ou seja que não seja um saco plástico completamente hermeticamente fechado agora quanto ao cultivo da salsa ou a salsinha a classificação botânica então como ela está dentro da família apiácea nós já vimos dentro do reino plantar divisão magnoliofita classe magnoliofcida ordem apialis família apiácea o gênero é o petrozelium e a espécie petrozelium crispum então dentro da petrozelium crispum nós podemos dividir várias cultivares botânicas as principais delas é a salsa de folhas crespas que é variedade de crispum a salsa de folhas lisas que é a variedade neapolitano a salsa presêmulo que é a variedade de presêmulo e a salsa raiz que é a variedade tuberoso então vamos ver um pouco mais cada um desses tipos então a salsa de folhas crespas como nós podemos ver aqui o formato da folha dela não deixa dúvida porque ela tem esse nome a salsa de folhas lisas que é a mais cultivada no Brasil a salsa presêmulo que é dentre as salsas a mais incipientemente domesticada ou seja a que mais se assemelha ao tipo silvestre e ela é mais forte também na questão aromática e também a salsa raiz que forma uma batata semelhante a cenoura que com bastante formação de raiz secundária e é utilizado no caso não é o consumo das suas folhas é o consumo da sua raiz então a salsa ela normalmente não é cultivada em grandes lavouras em grandes áreas ela é adaptada a pequenos cultivos e nesses pequenos cultivos ela tem uma alta rentabilidade em pequenos espaços porém ela tem uma intensidade bastante forte de mão de obra então por isso ela não é adaptada a grandes cultivos e principalmente porque necessita um fluxo contínuo de produção então os canteiros são montados normalmente de forma manual a semeadura é realizada em suco longitudinal diretamente no canteiro como nós vimos para a cenoura o espaçamento ideal é de 25 cm entre as fileiras e o manejo das plantas espontâneas é o controle mecânico seja com capina ou com arranquil das mudas a irrigação é realizada por gotejamento ou aspersão ou o mais comum através da irrigadura manual a colheita é realizada de 50 a 70 dias após a semeadura é realizado então o corte da parte aérea da planta e os rebrotes eles surgem ali dependem das funções climáticas mas entre 30 e 40 dias após a primeira colheita e sempre que for sendo realizado novos cortes a planta vai sendo estimulada a permanecer no estágio vegetativo ou seja produz por longos períodos e a comercialização normalmente é realizada em maços e normalmente até junto com outras olerículas que são utilizadas como tempero e a vida útil de pós-colheita é bastante curta então se não for minimamente processado como por exemplo picado e congelado ela tem uma baixa vida útil de prateleira porém ela pode ser armazenada de forma muito mais fácil se for desidratada por exemplo e aí ela pode ser utilizada como tempero principalmente na preparação de sais etc na aula de hoje nós conversamos sobre as apiáceas na próxima aula será a revisão do conteúdo visto até o momento posteriormente nós vamos ter uma aula sobre as curcubitáceas dúvidas ou sugestões podem ser postadas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários obrigado por ter assistido até aqui tchau